Olá! Na semana passada eu prometi que falaria no vídeo de hoje os estágios do autoconhecimento. Na medida que eu começo a perceber qual é o estágio que eu já domino, fica muito fácil saber qual é o próximo e onde eu devo me aprofundar. Para cada estágio existe um conjunto de conhecimentos, ferramentas e capacidades que precisam ser desenvolvidas para que a gente possa estar levando o nosso autoconhecimento em níveis cada vez mais profundos, até chegar ao ponto de conseguirmos trabalhar qualquer tipo de memória e incômodo existente dentro de nós. Então o vídeo de hoje é sobre isso, os estágios do autoconhecimento. E quais são esses estágios? O primeiro estágio é o estágio da identificação do incômodo, ou seja, é quando a pessoa começa a perceber que a química do corpo dela está alterada. Por exemplo, nossa, fiquei com raiva, olha como eu estou com ciúmes nessa situação, olha como eu estou me sentindo culpado por causa de tal coisa. Ou seja, quando você começa a perceber a correlação de que há um acontecimento e imediatamente muda a química do seu corpo, muda os hormônios que estão na sua corrente sanguínea, muda a forma como você se sente e o seu desejo de se comportar. Ou seja, você se flagra bem no momento em que o vulcão está entrando em erupção. Então você se flagra ficando com ira, você se flagra frustrado, você se flagra triste, você se flagra com medo, você se flagra com ciúmes, você se flagra com inveja, enfim, todas as vezes que você se flagra com a química do seu corpo alterada. Fase 1, esse é o primeiro estágio do autoconhecimento. Algumas pessoas conseguem chegar aí com muita facilidade. Outras pessoas, por incrível que pareça, nem chegam na fase 1, elas estão na fase 0. O que é a fase 0? Simplesmente a pessoa tem uma situação que ela fica com raiva, ela vive a raiva, ela é a raiva, ela expressa a raiva, mas ela nem observa. Ela sabe dizer que depois realmente eu fiquei com raiva, mas na hora, elas às vezes até dizem, mas eu estou com razão, você não vê que isso é bom senso? Mesmo que não tenha bom senso nenhum na atitude dela, ela não consegue nem perceber a raiva que está sentindo. Isso não é raiva! Você já viu alguém assim? Então a pessoa ainda não tem nem a fase 1 do seu desenvolvimento em termos dos estágios de autoconhecimento. Agora, fase 2. A fase 2 é quando nós somos capazes de perceber o gatilho externo, ou seja, o que exatamente aconteceu fora que disparou a emoção dentro? Foi um sorriso de sarcasmo de alguém? Foi a cena, por exemplo, o ciúmes pode ser disparado porque alguém que você gosta e que você queria atenção para você está dando atenção para outra pessoa? O medo é porque algo está para acontecer e você não se sente capaz de lidar com aquilo? Então veja, é importante você identificar assim, o que dispara isso? Qual o gatilho externo? Desculpe. Qual o gatilho externo? Ou seja, o que acontece lá fora que dispara essa emoção aqui dentro? Essa é a segunda parte. Você começa a perceber o seguinte, olha só que interessante. Todas as vezes que alguém faz uma crítica à minha capacidade, eu fico possesso. Todas as vezes que uma pessoa desvia o olhar de mim enquanto eu estou falando, eu fico com raiva. Todas as vezes que uma pessoa tem um sorriso de sarcasmo, me dá uma ira, uma vontade de ir lá e esganar a pessoa. Então você começa a perceber o padrão, o que fora acontece que dispara dentro a emoção. Terceira fase, terceiro estágio do autoconhecimento. Você começa então a perceber que tal coisa está disparando aquela química e você começa agora a gerenciar essa química. Ou seja, você respira, você já sabe que está sendo disparada uma memória dentro de você. Então você fala assim, bom, ok, eu sei que na verdade o que está acontecendo aí fora, esse sorriso, essa crítica ou esse comportamento dessa pessoa, na verdade está disparando alguma coisa dentro de mim. Logo, essa química que eu estou sentindo, ela é um produto de uma memória que foi tocada. Então você já é capaz de olhar a química, a raiva em você, sem se identificar com essa raiva. Então esse é o momento mágico, essa terceira fase, porque você é capaz de perceber a raiva acontecendo no seu corpo e ao mesmo tempo tem uma parte em você que não está com raiva, porque é capaz de observar que essa raiva é só um produto de uma memória que foi acionada. Já existe aqui necessidade de ter algumas capacidades, que é desenvolver o observador, o estado de presença, aprender a fazer o acolhimento da emoção que se sente, sem julgar a emoção que se sente. Então requer algumas capacidades, alguns conhecimentos e algumas ferramentas, como ferramenta de você treinar a meditação, ferramenta de você treinar estar no estado presente, sem se identificar com o que está acontecendo na sua mente. É como pais, por exemplo, que aprendem a viver os filhos bagunçando, gritando, e eles não ficam mais com raiva disso, porque já acostumaram, faz parte da família. Criança gritar, cachorro latir, o gato mear, isso já está no contexto, virou pano de fundo. Então esse é o momento em que você já consegue perceber emoções alteradas no seu corpo, mas você já não se identifica com isso, isso já não te afeta mais. Você consegue olhar para isso com uma certa imparcialidade. Quarto estágio do autoconhecimento. É quando você começa a procurar em você quais são as memórias, quais são os registros, ou seja, o que tem armazenado em você que dispara ainda essa química. Então, por exemplo, aconteceu uma situação, me disparou a raiva. Eu vou começar no quarto estágio e perguntar assim, por que eu ainda sinto raiva nessa situação? De onde vem isso? Qual é a memória que eu tenho sobre isso? A maior parte dessas memórias, elas estão na primeira infância. Por quê? Porque o córtex pré-frontal, essa parte aqui do cérebro fica bem atrás da nossa testa, não está completamente madura. Então, até os sete anos de idade, as crianças vão vivendo coisas que, para os adultos, pode ser uma besteirinha, para uma criança pode ser gravado como um grande trauma. Como, por exemplo, uma criança que vai até a sala querendo mostrar o desenho que fez para os pais que estão batendo papo com as visitas. Fala, filho, vai para o seu quarto, agora a gente não quer olhar para isso. E para a criança aquilo pode ser um grande trauma. Para os pais, é, a gente só não deu atenção para o desenho dela. Mas para a criança pode significar assim, eles não me amam, porque o que eu faço não tem valor para eles. Então, geralmente, pequenas coisas, coisas simples que aconteceram na infância, até os sete anos de idade, pode ficar com traumas que depois, como adulto, as pessoas vão querer sempre, não é que elas vão querer, mas elas são disparadas. Dependendo do que acontece fora, dispara essa memória do YouTube pessoal delas e isso faz com que uma certa química entre em ação. Então, o quarto estágio é o seguinte, ok, se eu estou sentindo essa raiva ainda, nessa situação, é porque existe uma memória em mim que ainda não foi trabalhada. Qual é essa memória? Nós viramos aqui caçadores de memórias, caçadores de eventos emocionais significativos da nossa infância. A quinta e última fase do autoconhecimento é quando somos capazes de transmutar a memória, ou seja, somos capazes de transformar, reprogramar essa memória e a partir daí ficarmos livre dela. Por quê? Porque uma vez que ela foi transformada, naturalmente, quando acontece, a situação não ativa mais aquele tipo de química. Então, você não sente mais raiva diante das mesmas situações que antes você ficava irado. Essa é uma fase ainda mais profunda que requer algumas técnicas para você compreender como fazer essa transmutação de memória. Para você ter uma ideia, no programa que nós realizamos chamado Maestria Pessoal, são cinco dias. Durante os cinco dias, nós ficamos trabalhando cinco dias de manhã, de tarde e de noite, o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos, para fazer toda essa jornada. Primeiro, aprender a identificar qual é a emoção que a gente está vivendo, o incômodo. Depois, identificar qual é o padrão, qual é o gatilho que dispara esse incômodo lá fora. Três, gerenciar a química, gerenciar a emoção, nosso estado emocional. Quatro, começar a olhar para quais são as memórias que estão sendo ativadas. Quinto, aprender a transformar essas memórias de forma que, seja lá o que estiver acontecendo lá fora, não nos ative internamente. E isso, obviamente, não é que a gente saia, depois de cinco dias trabalhando isso, com todas as memórias resolvidas. Não, o objetivo do programa nem é esse. Nós saímos de lá com a condição de continuarmos o nosso próprio desenvolvimento ao longo da vida. Por quê? Porque no dia a dia, nós seremos disparados em várias memórias que nós nem lembramos hoje. Então, de repente, você está lá. Eu vou usar aqui o exemplo de um amigo, de uma cena que ele deu, que eu gostei muito. Você entra no avião, vai reclinar a sua poltrona, na hora que você vai reclinar a poltrona, a pessoa de trás vem e segura, não deixa você reclinar. Aí você, aquilo já te ativa uma raiva, porque você estava... É teu direito reclinar a sua poltrona. Na hora que você vai reclinar, o cara te empurra de volta, você vai pela segunda vez, tenta reclinar e o cara te empurra de volta. E aí, aquilo, o alien dentro de você, começa a querer sair lá e matar aquela pessoa. Quem ela pensa que é, não é de empurrar a minha poltrona de volta. Então, veja, neste momento, eu senti a química alterada, eu preciso, número um, olhar e perceber que eu estou com a química alterada por causa disso. O disparador é a pessoa não me deixa usar o meu espaço na cadeira, ela está me desrespeitando. Então, passo dois, eu preciso gerenciar, naturalmente, eu tenho que ver qual é o padrão. Toda vez que eu sou desrespeitado, toda vez que as pessoas não respeitam os meus direitos, vem essa raiva e isso não acontece só aqui, acontece em outros lugares. Três, eu preciso gerenciar essa química. Por meio da respiração, eu tenho que me acalmar para poder conversar com essa pessoa. Quatro, agora eu preciso olhar o seguinte, quais são as memórias que eu tenho que eu fui desrespeitado? Onde as minhas vontades não foram atendidas, eu me senti desrespeitado? E ver onde, qual é a memória que está sendo ativada em situações como essa. Quinto, identifiquei a memória, eu preciso transmutar, eu preciso transformar essa memória dentro de mim. Esse é o passo a passo, os cinco estágios do autoconhecimento. Na medida que nós vamos transmutando várias memórias que geram incômodos, vai chegando um momento que, naturalmente, o que fica? Harmonia, leveza, alegria, paz interior. E raramente você viverá momentos que te ativarão memórias ainda não trabalhadas. E quando isso acontecer, você agradece, você fala assim, Nossa, que legal, porque foi graças a isso que me fez perceber que eu ainda tinha isso para trabalhar. E aí aproveita mais essa oportunidade para transmutar mais um ponto que precisa ser transmutado. Isso conduz a uma incrível paz e uma serenidade interior. Então esses são os estágios do autoconhecimento, os cinco estágios conforme prometido no vídeo anterior. Agora é óbvio, é uma jornada de anos e não de dias. Mas cada segundo que você investe nessa direção traz inúmeros benefícios para a sua saúde, o nível de bem-estar, a clareza mental e a condição de você viver a sua vida de uma forma muito mais leve e com um nível de inteligência, clareza interior tremendo. Vale a pena cada segundo investido nessa direção. Estimulo fortemente a fazer isso. Quem sabe durante essa semana você se propõe a identificar todas as vezes que você tem a sua química alterada. Dois, identificar os padrões que estão atuando para liberar essa química. Três, gerenciar essa química. Nós temos vídeos aqui já no nosso canal falando sobre como é que você faz para gerenciar o seu estado emocional. Quatro, começar a buscar quais são as memórias que estão sendo tocadas dentro de você. E aí você vai ver que tem um mundo enorme de oportunidades para você trabalhar. Eu quero te convidar para você ficar atento a todas as oportunidades que surgirem. Todas as vezes você perceber que a sua química alterou, você vai lá, dá uma olhada e fala assim, qual é a fase, qual é o momento que eu quero aplicar aqui dessas fases do ciclo do autoconhecimento. Qual dos estágios, até que estágio eu vou trabalhar. Você pode simplesmente observar que a sua química está alterada. Você pode, a partir daí, identificar qual é o gatilho externo que dispara essa química alterada. Pode gerenciar a sua química, pode identificar o que dentro de você permite essa química ainda ser alterada, qual é a memória que é ativada e, por fim, transmutar essa memória se você tiver ferramentas e conhecimento para isso. Então, durante essa semana, pode ser que surjam incríveis oportunidades para você se conhecer de uma forma ainda mais profunda. E esse é o convite para você. Caso você conheça alguém que possa se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe o vídeo. Assim, mais pessoas poderão assistir, refletir sobre o tema e, assim, todos nós vamos construindo vidas extraordinárias juntos. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.